Bem-vindos ao programa Porta de Hangar No Porta de Hangar tomamos café 7 senhoras Um café com blend especial, direto da fazenda Em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no Porta de Hangar Badala o sino e divide essa conversa com seus amigos Com a sua família, que é muito legal O Porta de Hangar é um programa feito para quem gosta de aviação Para os aviadores, para os mecânicos, os comissários, os aeromodelistas Todo mundo que gosta de aviação, assiste o Porta de Hangar Agora também no podcast, você pode ir lá no Spotify Você consegue ouvir as nossas conversas e é bem legal O nosso convidado de hoje é um cara muito especial É meu amigo, é um cara do bem E é o CEO da L Park, um cara fera pra caramba Diego, bem-vindo ao programa Porta de Hangar Tudo bem, Beca? Prazerzão estar aqui Ambiente super agradável Não é? É sempre bom estar com os amigos É uma delícia, a gente almoça aqui no Porta de Hangar Depois vem e começa a falar um pouquinho Fala umas bobagens, né Diego? Exatamente Num lugar bem legal Diegão, fala pra gente um pouquinho da sua vida profissional Quem é você na aviação, profissionalmente falando? Beca, eu originalmente não sou da aviação, né? Eu sou contador, por formação E aí comecei trabalhando com auditoria E aí depois disso fiz especialização em gestão de empresas Depois fiz mestrado em economia e gestão de empresas E sempre pautei a minha carreira em ser gestor de empresa Então assim, recentemente eu tô na aviação Tem só 10 anos A grande verdade, a história por trás disso É que eu sempre quis ser aviador, né? Porque o meu avô, ele era da Força Aérea Isso, mas ele já faleceu há 65 anos Ou coisa parecida E justamente por sempre contarem as histórias dele Sempre me trouxe um pouco de curiosidade E eu morava em Jacarepaguá também Então próximo do aeroporto Do lado do aeroporto Eu via avião todo dia Exatamente Helicóptero E aí tinha um grande amigo meu Que tava fazendo naquela época escolinha, né? Pra ser aviador E eu falei, pra não ficar igual a ele na asa fixa Eu quero fazer helicóptero Mas enfim Até o momento não foi Mas daqui pra frente acho que vai rolar Com certeza Você sabe que isso aí é um viruzinho que tá lá no seu sangue? É o aerococos aviatório Uma hora ele vem, pá, te pega Então, eu acho que na verdade Quando eu fiquei viciado mesmo na aviação Que a aviação vicia Todo mundo sabe disso Isso não é segredo pra ninguém Eu acho que eu fiquei viciado na aviação Quando eu fui ao aeroporto de Macaé Pela primeira vez Então isso foi lá final de 2012 Que era o auge do número de contratos de helicópteros com a Petrobras Não lembro quantas aeronaves tinha na época Mas vou chutar aqui 120 aeronaves encontradas com a Petrobras naquela época Eu tinha acabado de ingressar numa empresa de táxi aero offshore Aeroóleo E aí quando eu fui a Macaé Tinham 80 aeronaves voando em Macaé ao mesmo tempo Então você imagina assim a loucura que era Aquele aeroporto com 80 aeronaves pousando e decolando a todo momento O cheiro do querosene estava no ar Ficou impregnado E que década que foi isso aí? Isso foi finalzinho de 2012, início de 2013 Há pouco tempo É, tem 10 anos 10 anos Qual que é a sua real expertise no meio da aviação? Então Beca, a minha expertise ela é de gestor de empresas Então eu trabalhava na Aeroóleo Comecei lá como diretor financeiro E aí depois surgiu a oportunidade de ser gerente geral, presidente, membro do conselho Então assim, eu fui criando essa expertise de conhecer o mercado da aviação E eu acho que também tem o seguinte Como você se apaixona Você fica viciado na aviação Você começa a sair um pouco mais a fundo Então você entra um pouco na operação Você entra um pouco na manutenção Você faz a interface com os clientes Você curte aquilo e você quer fazer aquilo dar certo Entendeu? Impregna Exatamente Então assim, a minha experiência vem de gestão de empresas aéreas Nos últimos 10 anos Você teve um novo desafio Que é, primeiro, vir para São Paulo, sair do Rio de Janeiro Porque o carioca é bairrista Ele gosta do Rio de Janeiro, né? Como o paulistano também, o paulista gosta de São Paulo Mas, enfim, o Rio de Janeiro tem Para ela é uma cidade maravilhosa mesmo Para vir gerir uma empresa de família Que é o Eliparque Quem conhece o Eliparque Entra lá e se sente em casa Essa que é a grande verdade Como é que foi essa sua mudança De vida, de estilo, de empresa Como é que foi isso aí para você? A mudança de cidade foi muito fácil, Beca Acho que a vingança do paulistano com o carioca é essa O carioca quando vem para cá ele se acostuma Ele se apaixona também E não quer mais ir embora Agora, é o meu caso, entendeu? Eu estou muito confortável aqui Estou muito feliz de estar Vou ter que aguentar ele mais um pouco E aí, de fato, o Eliparque é uma empresa familiar Mas o Eliparque estava num momento Onde ele estava precisando de sangue novo Entendeu? Precisando dar uma oxigenada Então, o Eliparque precisava justamente De governança corporativa Essa é a questão De mais transparência das operações Mais transparência com os funcionários Com os acionistas Então, assim, eu vim justamente para fazer essa interface Entendeu? Entre a operação e os acionistas Eu gosto de falar bem do Eliparque Porque eu vou para lá, sou bem tratado Eu me sinto numa grande família Você acha que a energia positiva dos donos que eu conheço Faz com que isso aí ajude a movimentar um comércio Um negócio bem legal As pessoas gostem de estar no Eliparque? Eu acho que sim Eu acho que o Eliparque tem dois grandes trunfos Ele sempre teve uma obsessão com a excelência Entendeu? E sempre teve uma obsessão em fazer as coisas certas Da maneira correta Enfim E isso é muito bom em termos de segurança Para quem leva a aeronave lá para fazer manutenção Agora, tem outra coisa no Eliparque Que não é tão tangível quanto isso Que é o ambiente Entendeu? Então assim As pessoas lá se sentem confortáveis O ambiente é um ambiente confortável Entendeu? Então Tem uma gama de pilotos que frequentam o Eliparque Que tem uma característica Muito forte De terem o mesmo mindset De estarem lá comprometidos com a segurança da aviação Entendeu? Então assim Tem um ambiente muito legal o Eliparque Tanto na oficina Quanto ali no meio dos pilotos Entendeu? Ninguém faz muito mistério E é engraçado que quando eu vou almoçar lá Gente Tem um almoço maravilhoso E a feijoada principalmente As mesmas carinhas Que vão lá Sempre o mesmo pessoal que frequenta lá E isso é muito, muito legal Diego, como é que você acha que está retomando a aviação de helicóptero agora? Beca, eu sei que a gente Tanto eu quanto você A gente evita falar de Covid, né? Porque eu acho que esse episódio já está superado Eu também acho Aconteceu na história Enfim, mas já passou Entendeu? Queira Deus que isso já tenha sido superado E que ninguém mais sofra com isso Como qualquer outro vírus Como qualquer outra pandemia que a gente já passou E teve várias das pessoas que não lembram Passa Passa Uma hora passa Não tem jeito Você tem que encarar esse troço de frente Isso, isso Mas assim Não tem como deixar de falar também desse evento Que é um evento recente E durante a pandemia Eu acho que teve Teve uma questão de grana Assim, da grana mudar de mão Entendeu? Então teve gente que fez dinheiro durante a pandemia Muito E essas pessoas decidiram comprar helicópteros Talvez não quisessem mais ficar Lá no saguão do aeroporto Junto com outras pessoas Para evitar aglomeração E aí compraram um helicóptero Para se locomover Talvez eles tenham enxergado que De fato o helicóptero Em curtas distâncias E fica mais dinâmico Para eles realizarem negócios Ou tinha dinheiro Em algum momento da vida Decidiram falar Posso morrer amanhã Mas quero comprar Alguma coisa que vai me trazer prazer Enfim Que eu posso chegar mais rápido Na minha casa de praia Ou na minha fazenda Sei lá Então Muitos helicópteros também Trocaram de mão Durante essa época Teve também helicóptero Que chegou de fora novo Teve helicóptero Que chegou de fora usado Então assim Aumentou o número de helicópteros Voando no Brasil Durante essa pandemia E aumentou Não só o número de helicópteros Mas o número de horas voadas Então assim A gente percebe No consumo do combustível Quais são os termômetros Para você saber Combustível é um Qual o outro Olha No dia a dia É o consumo do combustível Você percebe Que o consumo de combustível Está aumentando Não vamos falar de preço Porque o preço está subindo Toda semana E é uma condição Mundial Isso está acontecendo Com a gasolina Com o combustível de aviação Mas assim O volume de combustível Mês a mês Ele vem aumentado Entendeu E outro Outro dado interessante É que é o seguinte Se você quiser comprar Uma aeronave hoje no Brasil Fica difícil Entendeu Tem poucas aeronaves disponíveis Então Você vê que tem muita coisa Chegando de fora Entendeu Tem aeronave até chegando Da China Entendeu Então assim O mercado De helicópteros Está muito movimentado No Brasil Mas está movimentado Mundialmente também Sol de helicóptero Não aviação geral O que você me disse Beca Eu não sou a melhor pessoa Para falar sobre Aviação Como um todo Asa fixa Mas assim Até onde eu sei Das empresas De trading Que eu tenha conversado Com os despachantes Etc E tal O mercado de asa fixa Estaria até mais aquecido Que o mercado De helicópteros Entendeu Em número de aeronaves Vendidas Compradas Aproveitando E falar em mercado O mercado do Brasil Com relação ao mundo São Paulo Rio de Janeiro Qual que é O volume de helicóptero Com relação ao mundo Que posição Que está o mercado Olha O primeiro lugar Sempre vai ser os Estados Unidos Então assim Os Estados Unidos Se não me engano Ele tem mais de 7 mil helicópteros civis Voando Se você falar Em número de helicópteros militares Nem se conta Não tem como É outra É outra ordem de grandeza O Brasil hoje Tem cerca de 15% da frota Americana Então assim Se os Estados Unidos Tem 7 mil O Brasil vai ter 1.100 1.150 Entendeu É uma frota considerável Claro Se não me engano É a Quarta maior frota do mundo Entendeu De número de helicópteros civis E São Paulo São Paulo A cidade de São Paulo É o maior número de helicópteros Voando De todo o mundo Ele barra Nova Iorque Maior que Tóquio Enfim Qualquer outra É mesmo Que coisa Que notícia boa Quantos helicópteros voando em São Paulo Na cidade Cerca No estado de São Paulo Tem cerca de 400 helicópteros E aí em segundo lugar Vem Rio de Janeiro Com uns 250 helicópteros Muito por conta da operação offshore Mas também helicóptero executivo Depois vem Minas Gerais Com uns 140 helicópteros E aí depois o Sul Os três estados Combinados Os três juntos Ali dá uns 200 helicópteros Bastante Bastante helicópteros Então Diego Para essa quantidade de helicópteros Voando Tem suporte ideal Tem bastante heliponto Como é que nós estamos com relação Às outras cidades Outros países Em São Paulo especificamente Tem toda uma infraestrutura montada Para aviação executiva Especificamente para aviação executiva São Paulo tem mais de 200 helipontos Eu não sei te dizer qual é o número certo 215, 250 Mas tem bem mais de 200 helipontos E aí Quem tem menos que isso É Tóquio Que tem 85 Em segundo lugar Depois vem Seul Com 75 Em terceiro lugar Então assim São Paulo é disparado A cidade com mais infraestrutura Para aviação executiva do mundo São Paulo é demais Não só a infraestrutura de helicópteros Mas restaurante Gente Quem não ganha daqui de São Paulo Tem que conhecer a cidade maravilhosa Que é São Paulo Exatamente Adoro Sou fã de São Paulo Gosto muito Com relação a Você ter um serviço de angaragem Que onera Seguro Onera Segurança Você tem que hospedar um cara Geralmente um cara Com uma situação financeira alta Você tem que ter gente lá Tomando conta Com relação Angaragem versus manutenção Vale a pena ter angaragem? Vale a pena ter manutenção? Vale Vale É uma linha de receita Com pouco custo ali Diretamente envolvido Se você já tem A sua estrutura física A sua área de manutenção Você começar a fazer angaragem Também vale muito a pena Porque tem muito pouco custo Envolvido com isso A não ser de fato Seguro Pessoal Segurança Pessoal para fazer Pushback de aeronave Enfim Pessoal de rampa ali Mas é muito interessante Também para o cliente Porque se a aeronave dele Vai decolar dali E junto ali está a manutenção Se der alguma pane No momento da partida O suporte está ali Entendeu? Então assim Qualquer coisa que aconteça Ali o mecânico está junto Ele vai falar Olha Essa pane A gente vai ter que investigar Um pouco mais Ou dá para resolver agora Dá para resolver agora Entendi Entendeu? Isso aumenta a disponibilidade Da aeronave Para o cliente Com certeza É muito bom Pode chamar o L Park de L Centro Esse é o melhor nome que se dá? Sim Somos um L Centro Um L Centro Então no mundo inteiro Todos são L Centro Teoricamente Que seguem a sua mesma linha Sim São Existe uma classificação Para o L Centro Enfim As empresas Que usam Do seu serviço Que dão para você Por exemplo Uma certificação Eles Põem um nível De excelência No trabalho de vocês? Por exemplo A Bel sim A gente é centro De serviço autorizado Da Bel E a Bel Ela faz uma auditoria Periódica Anual Nas empresas Que estão sendo Serviços autorizados E durante uma época Eles classificaram Entre ouro Prata e bronze Conforme a pontuação Que você tinha na auditoria O L Park Foi durante vários anos Seguidos Platinum Platinum é top Acima do ouro Então assim Não existe uma base De dados Que compare Os L Centros A nível mundial Seja por nível de cliente Seja por Enfim Quem faz alguma coisa Que gera Uma certa classificação É a Bel A Bel Que é o fabricante Das aeronaves Ele tem centro De serviços autorizados Ao redor do mundo O L Park É um deles Então Ela vinha Ela ainda audita Periodicamente Anualmente Todos os centros De serviço E aí Ela criou Uma classificação Que era ouro Prato e bronze O L Park Ele é Platinum Ou seja Durante vários anos Consecutivos Ele foi Platina Que está acima do ouro Entendeu Isso é uma premiação Que traz muito orgulho Porque de fato Ela representa Todo esse investimento Que o L Park Fez Em ser um centro De serviço De excelência Diego É o seguinte Como é que vocês Separam as marcas Por exemplo Bel Leonardo Enfim Elibras Existe uma separação De mecânico E de espaço Para isso Ou não De repente Você não mistura Bel com Airbus Para não dar Confusão em peça Existe isso aí? Assim A gente A gente Não separa A gente separa Simplesmente Porque não dá Para ter O número De aeronaves Que a gente Dá manutenção Todas juntas No mesmo espaço físico Porque fica apertado É muito grande É Então assim Acaba que Em um hangar A gente deixa As aeronaves Que são certificadas Pelo FAA Que são as aeronaves Americanas A Bel E a Robinson E no outro hangar A gente deixa As aeronaves Homologadas Pela EASA Então são as aeronaves Leonardo E as aeronaves Airbus No geral O que acontece É que Acaba que Os mecânicos Eles Seguem carreira Tentando se especializar Um pouco mais Em determinado tipo De modelo Porque tem que estudar Muito Exatamente Essa é a questão Eles tem que estudar Muito E aí Eles Ao longo da vida Profissional deles Vão fazer cursos Daquele modelo Especificamente Então eles vão Para o fabricante Seja na Itália Seja nos Estados Unidos No Texas Na Filadélfia Enfim E aí Acaba que Eles se especializam Em uma determinada Uma determinada Gama Um determinado fabricante Uma determinada Gama de modelo Diego Como é que você vê Você que é um cara novo De mercado Helicóptero E tudo mais Tem uma transição Aí Do helicóptero E Vitor Podemos chamar De transição Isso Você acha que O Vitor Vai substituir o helicóptero O que você pode dizer Sobre esse assunto Eu acho que Não é uma transição É Eu acho que O Vitor Ele é uma Uma disrupção No mercado De transporte De pessoas E de carga Ele é mais um modal Ele não vem Para tirar o espaço Do helicóptero Mas ele tem Uma proposta Muito interessante Que é Tirar Da rua De dentro Do táxi De dentro Do ônibus Talvez Mas enfim De dentro ali Dos carros Que fazem corrida Para o aplicativo Tirar esse pessoal Transportar esse pessoal Por um preço Mais caro Que uma corrida De aplicativo Mais seguro Talvez Mais seguro E mais rápido Entendeu Então assim Ele é mais uma alternativa Que vai estar À disposição Da população Aí Talvez nos próximos Cinco anos Entendeu Mas onde eu vejo Muito espaço Para esse Para esse transporte De materiais Começar Esse transporte De carga Eu vejo Por exemplo No offshore Entendeu Você tem que transportar Uma carga Para a plataforma Você com o Ivitol Você consegue Passar a operar Seja remotamente Tripulado Ou talvez De uma forma Meio que autônoma Você consegue Operar 24 horas Por dia Na maioria Das condições Climáticas Entendeu Então isso Agiliza muito As operações E a energia Já não é mais um problema As baterias De hoje em dia Estão bem sofisticadas E pode ter lugar Para você Repor essas baterias No momento Centro de recarga Que eu digo Centro de recarga Eu não vejo Grande dificuldade Mas assim O que limita O Ivitol A autonomia dele A capacidade dele É a bateria Mas assim Nos próximos Olha quanto Que a gente já evoluiu Nos últimos anos Nos próximos 5 anos Que é quando isso Vai estar de fato Em operação A gente já vai ter evoluído Muito mais Então Quando os Ivitols De fato Estiverem certificados E operacionais A gente vai ter Um outro padrão De bateria Muito mais eficiente Legal Os fabricantes De Ivitols Passa dos 500 Fácil Não passa no mundo Eu vi Eu vi uma matéria Que tem cerca de Sei lá 600 800 É muita coisa E os fabricantes De fundo e quintal Como é que eles vão ficar Nessa situação Então Eu acho que Vamos lá Tenho uma certa admiração Pelo povo Que é empreendedor Eu acho que esse pessoal Ele consegue justamente Oferecer soluções Para problemas que existem De uma forma um pouco mais criativa Só que eu acho que esse pessoal Tem uma dificuldade Para de fato Botar um produto no mercado Porque não tem tanto capital Então vai acabar acontecendo Uma consolidação Entre esses players Ou talvez uma consolidação Entre eles Para virar uma empresa grande Ou uma consolidação Entre eles e empresas grandes Que já estão no mercado Ou talvez eles passarem A não desenvolver a aeronave E sim A trabalhar para as empresas grandes Que já estão Com um projeto mais avançado Com soluções específicas Seja de sistema de navegação Seja de Sei lá Pá Material composto Alguma coisa assim Então esse é um futuro Que embora esteja próximo Ele ainda é É É muita novidade Entendeu? A gente ainda não tem Nenhuma aeronave certificada A gente tem alguns projetos Que já estão voando É só você entrar no YouTube Que você vai ver Um monte de projetos De VTOL Já voando Tripulado Ou Maquete Fazendo voo De demonstração De teste É O L Park Ele está olhando isso Bastante É Conversando com Com players do mercado Eu recebi Lá no L Park Não tem tanto tempo assim A Ivy Junto com o pessoal da Embraer Foram lá olhar as instalações Então assim Não só Esse Especificamente Mas outros É Que a gente tem tido contato No próprio No próprio L XP Que a gente sediou lá no L Park A gente teve um painel Onde a gente conversou Com a Vertical Com a Gol E com a própria Ivy Sobre o mercado de VTOL Então assim A gente vem olhando A gente quer estar Um passo a frente Do mercado Em relação a isso Digão Como é que você enxerga São Paulo Versus o VTOL Porque São Paulo é uma cidade Movimentada E tudo mais Como é que você acha A estrutura A gente está na ponta Para fazer esse tipo de trabalho Eu acho que sim Beca Porque Que se você pegar São Paulo São Paulo tem O problema Para ser resolvido Que é o trânsito São Paulo tem Os recursos A grana Entendeu O pessoal Que tem Que está disposto A pagar Para voar o Ivy VTOL São Paulo tem A infraestrutura A gente já falou Aqui um pouco mais cedo São Paulo tem Mais de 200 L pontos Entendeu E se você somar isso A gente tem Congonhas Campo de Marte O aeroporto Catarina O próprio Aliparque Jundiaí Sorocaba Guarulhos Então tem Todo esse ecossistema Toda essa Infraestrutura Que vai propiciar Essa operação E na minha opinião Vai ser a operação Piloto Entendeu Porque Piloto para o mundo Piloto para o mundo Se você não tem Se você tem Esse conjunto todo Você bota O Ivy VTOL Para funcionar aqui Ele vai funcionar Em qualquer outro lugar Entendeu Então aqui Você colocando a operação Para funcionar aqui Todas as dores Que você tiver Que você vai conseguir Resolver de maneira Muito mais fácil Quando for para outra cidade Em qualquer outro lugar Do mundo Já se provou Já se provou Então acho que A gente vai ter novidade Que vai começar Em São Paulo E vai ser Em breve Que legal Digão Muito obrigado Pela participação Volte mais vezes Aqui Volta Um prazer imenso Becari Sempre bom Conversar com você Dessa vez sendo gravado Mas quando não está gravado Também é excelente Valdir Sempre também Um gentleman Legal Valdir Obrigadão Agora vamos gravar Um pouquinho Comecina Gente até a próxima Obrigado Valeu Até o próximo Porta de Hangar Valeu Tchau 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 Tchau